Eu vou para a cidade. O sarau, na casa da baronesa de Vitória. O meu marido tem certeza que não quer me acompanhar? Estou com uma enxaqueca terrível. Não tenho disposição para sarau. Mas bom proveito, bom proveito. Está bem. Obrigada, eu já vou. A escrava pariu. Ótimo. Coloque-a no tronco. Mas agora? A criança acabou de nascer. Assim que minha esposa sair por aqui a porteira, eu quero ver a negra no tronco. Vá. Sim, senhora. Não! Ela não vai aguentar! Ela perdeu muito sangue, então não serve! Ordem, senhora! Ela não vai aguentar! Ela perdeu muito sangue, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, não! Ai, meu Deus do céu, não vai aguentar! Ai, meu Deus do céu! Ahi... Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Três. Comendador, por favor de Deus, comendador, ela estava morrendo com seu danço. Fora daqui! Fora! Sai! Chega! 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 Onde está, senhora Gertrude? Só ela pode salvar! O deparador Juliana está morrendo lá no tronco, Jojo! É tarde demais, Joaquino. A Gertrude foi para a cidade e não volta tão cedo. Ela está morrendo, meu joelho! E tanta chibatada que está levando! Pare! Pare de uma! 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 Pare de uma. Mindar de uma! Descantado! Você... Mas já está! Portar! amém? Sim! layer de uma! Para essa Georgia